Neste dia 27 de junho, aconteceu no bairro de Laranjeiras mais uma Assembleia Geral Unificada dos Trabalhadores da Educação do Rio de Janeiro. Em um clima de tensão entre diretores do sindicato e críticos a este, foi discutido e deliberado o destino político destes trabalhadores. Em meio a um cenário de acusações de infiltração de pessoas, ônibus fretados para currais eleitorais, manobras da mesa diretora e agressões, por uma diferença de pouco mais de 40 votos, o bloco formado por PT, PCdoB, PDT, PSTU e Corrente do PSOL venceu a votação encerrando a greve que já durava 46 dias.